Música 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 Eu tenho que pegar o waypoint deles Eu não sei como é que chega lá, acho que tem que descer aqui Acho que desce mais um Calma, como é que eu chego? Pera, o que? Eu passei Música 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 Mano, eu tinha esquecido dessa foto do Sasuke Deixa eu botar um timer na tela